O senhor poderia contar um episódio que o senhor teve com cada uma dessas três personalidades que eu vou citar? Um episódio com Andemar de Barros, um episódio com Jânio Quadros, um episódio com Juscelino Kubitschek. Vale um pouco apimentado ou não? Pode. Então eu vou contar um meio apimentado, que não é político, mas é muito interessante. É meio político também, como Andemar de Barros. E Andemar de Barros, na fase da juventude, foi muito amigo do meu sogro, Bainton Júnior. Mas era mais amigo ainda de Dona Pérola Bainton, por causa da obra da Crest pousada pela infância e do hospital da mulher, Pérola Bainton. E gostava muito de Dona Pérola também por uma questão pessoal, que a Dona Pérola fazia uma salada, que ela tinha aprendido nos Estados Unidos, uma salada Waldorf. Então, de vez em quando, eu ia ligar para a Dona Pérola e disse, Dona Pérola, estou com saudade da sua salada, vou passar aí para almoçar. E a Dona Pérola, evidentemente, dava a salada e fazia pedidos lá para a obra de benemerência dela, né? E o meu sogro foi uma amizade, parece do tempo de estudante, não me lembro bem, mas que conheci ele muito bem. Então, surgiu uma história que uma vez ele estava numa reunião de secretariado, nos Campos Elíseos, e quando eu vejo o secretário assistente dele e disse, governador, tem alguém no... Governador, tem alguém no telefone. E esse alguém, quem é que quer falar comigo agora? Se o senhor não me interrompe, não, me mandou dizer que é o doutor Rui. Ah, pois não, então, se eu não licença, vou atender. Ah, doutor Rui, muito bem, isso aqui, ótimo. Quais são as providências que o senhor requer? Pode ficar tranquilo, doutor Rui, serão tomadas. Até logo, um beijinho na boca. Então, essa piada corria, assim na família, hein? O doutor Rui, evidentemente, não era o doutor Rui. O doutor Rui era a famosa Ana Capiglione, né? Então, escorria. E aí, meu sogro, um dia, disse, um dia eu cheguei para ele e disse, mas, ô, Ademar, você, como é que pode, um negócio desse, agora virou piada, é público, todo mundo fala. Onde eu vou hoje contar essas histórias sobre você e esse doutor Rui? Ora, o Bertico, o apelido do meu sogro, entre os meninos, era Alberto, Albertico, Bertico. Ah, Bertico, você sabe como é que é? A gente vai ficando velho, vai ficando deficiente. Aí, encontra uma mulher que faz a gente voltar a ter 18 anos, como é que a gente não pode mandar um beijinho para ela? Então, esse era o aspecto dele, Ademar. Os meus contatos nunca foram de ordem, nem empresarial, nem ordem política. Foram dessa ordem familiar, mas é claro que eu sabia da atuação dele, que era pública, aliás, no domínio de uma confusão do público e do privado. E não gostava daquilo. Eu nunca tive uma simpatia muito grande por ele. O Jânio Quadros? O Jânio foi uma coisa interessante. Eu tive um grande entusiasmo, justamente pelo anti-edemarismo dele, pelo Tostão contra o Milhão, quando ele derrotou todas as forças tradicionais de São Paulo, que eu achava uma elite decadente. Eu já não concordava com esse pensamento, eu precisava que o pensamento tinha que ter uma evolução social muito maior do que eles tinham. Cardoso e Belo Neto eram um homem que representava a estirpe paulista, mas já era um homem que via do passado e tinha uma visão muito retrógrada. E o Jânio era uma pessoa que, embora mato-grossense, ele era professor do Dante Sandeguer, de português, e foi posto na política porque os alunos o elegeram, vereador de São Paulo. Eu conheço a história dele, dessa época, porque eu conheço um repórter que fez, trouxe em relevo o Jânio Quadros, que tornou-se um grande amigo meu, que era a Fran de Oliveira. Então, também, em grande parte, foi um produto da mídia também. Não, ele começou exclusivamente pela mídia, porque o Afrânio era repórter do Estado de São Paulo, que dava cobertura na Câmara Municipal. E isso é estranho que tivesse um vereador eleito por alunos, professor, alunos de suas famílias, professor de português, e que usassem um português tão diferente do normal. Eram colocações de nomes, pronomes e tudo, absolutamente. E ele começou a traduzir aquilo nas reportagens que ele fazia sobre a Câmara Municipal. Não, porque o vereador Jânio Quadros falou assim, falou assado. E começou, então, a levar aquele jargão janista para as páginas do Estadão. E ele começou a ser uma pessoa que começou a ter um conhecimento público maior, que a maioria dos vereadores da época, a ponto de... é de ser candidato à Prefeitura de São Paulo contra as forças dominantes. E ele era praticamente sozinho. E, no início, começou com um grande êxito, com uma grande vantagem sobre Cardoso de Melo Nanto. Até que, então, me contava Jânio, que ficou ao lado dele na campanha à Prefeitura, e tornou-se um amigo íntimo do Jânio. E o Afânio, além de ser meu amigo, pensou, ele foi deputado da UDN. E, quando eu fui candidato à Prefeitura pela UDN, foi o único deputado que ficou do meu lado, porque o resto tudo ficou em cima do muro. Quando eu candidatei, em 65, a prefeita de São Paulo, quando foi eleito, falei a Lima. E o Afânio ficou do meu lado. E criou uma amizade muito grande, inclusive de família, que foi até a morte dele. Então, ele me contava as histórias, porque ele acompanhou o Jânio. Não acompanhou na Prefeitura da República, mas acompanhou na Prefeitura, depois acompanhou no governo do Estado. Então, tem conhecimentos íntimos e até um fato concreto com ele, interessantíssimo, que eu vou relatar. Eu sei que o Jânio, o Afânio, estava lá, já considerando perdido a eleição, porque só vou lá ser 60 dias para a eleição, e a vantagem do Cardoso era enorme. Dizem que ele estava, então, naquela fim de tarde choroso, na sede da campanha, quando entrou uma pessoa simples, e falou, com quem eu posso falar? Mas o que é que o senhor quer? Ele estava vindo dar uma contribuição para a campanha. Bom, a campanha estava pauperma, não tinha mais dinheiro, não tinha acabado. A contribuição já acendeu, as luzes no olho do pessoal. O Afânio falou, o senhor pode falar comigo, o que é que o senhor quer? Diz que ele tirou do bolso uma moeda. Eu queria dar, eu sou metalúrgico, eu tenho uma metalurgia, eu queria dar para o meu candidato, o doutor Jânio Quadros, minha contribuição, que é essa moeda. O senhor pegou a moeda, estava escrito na moeda assim, o tostão contra o milhão. O Afânio olhou aquilo e falou assim, poxa, o sentido político, isso pode ser uma coisa maravilhosa. Quantos o senhor pode fazer dessa? Eu falei, não posso fazer umas cem, duzentas? Não, eu quero um milhão. Ele falou assim, para fazer um milhão, eu tenho que reunir outros companheiros meus para fazer. O senhor verifica quanto isso custa, porque eu quero encomendar uma quantia grande e distribuir. Aí o cara foi lá, deu um orçamento lá, meio vagabundo, mas deu um orçamento que era uma porcaria. O Afânio mandou ele fazer. Então estourou, nos últimos sessenta dias, esse mote, o tostão contra o milhão, que era a demonstração clara, quer dizer, daquele que era oposição às forças dominantes. que era o milhão. E ele mal tinha acesso a um tostão. E esse mote explodiu e virou a campanha nos últimos sessenta dias e elegeu o Jânio. E fez uma boa prefeitura. E aí, de pôr algo que tinha seguido, ele foi eleito governador de São Paulo, que pegou o governo de Ademar com um problema financeiro grave e que quem resolveu esse programa foi o secretário da fazenda dele, que era o Carvalho Pinto. E é que depois foi, substituiu. Aí ele é o governo do Estado, foi um grande governador. Jânio foi mais um governador político. Vocês tinham que ver as suas grandes obras dele. Eu peguei um fato dessa grande obra dele. Ele começou na prefeitura a criar um mito de Vila Maria. E no Estado, então, aumentou o mito porque foi o governador que levou água para Vila Maria. O serviço de saneamento do Bairro Estado de São Paulo não houve governo desde do Império até hoje que tenha dado a contribuição que eu dei. Isso está escrito em todos os documentos e todas as estatísticas. Eu não vou entrar no médio. Mas eu sei que quando eu anunciei que eu tinha levado água para Vila Maria no meu governo, o Estadão veio com um artigo lá, ou não sei se foi editorial, me atacando. Dizendo que eu estava roubando obras que tinham sido prestadas pelo governador Jânio Quadros e não por mim. Eu então liguei, até falei com o Rui Mesquita dizendo, Rui, você está mal informado. Quem botou água em Vila Maria fui eu. Não, eu posso lhe informar a inauguração quando for. Foi o Jânio e blá, 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 blá. Falei, pera um pouco. O que o Jânio fez foi o seguinte, o adutor que levaria água para Vila Maria era uma aula muito grande, muito cara, que eu fiz. O Jânio que fez foi o seguinte, ele criou uma grande caixa d'água em Vila Maria, criou a redistribuição de água só para Vila Maria dessa caixa d'água e todo dia caminhões levavam água para essa caixa d'água e distribuíam. Quer dizer, isso não é bem levar água para Vila Maria. Quer dizer, caminhão levou água para Vila Maria, mas quem botou água em Vila Maria foi eu, não foi ele. Aí, essa notícia aparece no dia seguinte, ou no outro dia, lá no fundinho de página é rata, publicamos isso, mas não foi bem assim, mas ninguém leu isso. O que leu é que eu tinha roubado uma obra do Jânio Quadro, não é verdade. mas também foi um período interessante que o Jânio me contava que o, a Fran me contava que o Jânio tinha altos e baixos incríveis, então tinha depressões, eu não sei se isso era bipolar, não era bipolar, mas eu sei que tinha depressões, e cadê o governador? O Jânio foi o chefe da Casa Civil dele, como foi meu, por sinal, também. você sabe que o Jânio procurou o governador onde é que está esse no Campos Elíseos. Aí o Jânio estava no quarto, o governador, botava a mão na moçaneta e estava, e estava já deitado na cama, dizendo, afrânio, estou muito doente, hoje não me procure, estou passando muito mal. Aí o Afrânio tocava a mão aqui na coberta, no cobertor, puxava, estava já vestido inteirinho, com sapato e tudo na cama. Mas o que é isso, Jânio, o que é que está acontecendo? Estou indisposto, não conte comigo hoje. E lá ficava ele na cama. E houve um fato aquele negócio dos bilhetinhos e aquele negócio que quando ele na prisão da república acaba com o jogo de galo, acaba com o biquíni, vocês estão lembrados disso, recebeu o Che Guevara, botou uma medalha no peito do Che Guevara. Ele era, assim, uma pessoa que falava muito agressivamente, mas também se recolhia muito rapidamente. eu conhecia todos os segredos, digamos assim, ou um fato também, se eu for começar a lembrar muito disso, eu vou desviar. Mas esse fato eu vou contar, que se passou comigo. Quando o Jânio renunciou que veio para cá, depois foi para Guarajá, depois foi para o exterior, aí ele voltou quando assumiu o Jango, o Cavalho Pinto não deu apoio a ele, que era o governador de São Paulo, estava reunido com todos os governadores do Brasil, aqui, nos Campos Elíseos, uma série de pontos que são, vamos dizer, públicos e notórios na nossa história. ele voltou da Europa e ficou por aí, voltou da aula, não sei o que, mas ficou aí uma pessoa, um brasileiro qualquer. Aí alguém falou recentemente, muito mais recentemente, que ele deveria se candidatar novamente à Prefeitura. foi quando ele foi eleito depois de 64. E estava com o apoio de velhos amigos dele da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Um deles era vindo assim, Paulo, ele quer muito conversar com você, a sua experiência, tudo, papapá, papapá, então, estão marcando. Um dia lá em casa, eu falei, deixa eu ver, nessa altura, eu já estava, tinha passado por muita coisa, eu estou afim de, o Jânio tinha me decepcionado brutalmente. Mas me lembrando do meu querido amigo, a Fran de Oliveira, eu falei, eu sou capaz de fazer um teste com esse cara. Ele falou, você marca aí o fim de tarde, eu vou na tua casa e vou contar com o Jânio. Aí ele marcou, eu fui, estava o Jânio sentado em uma mesa, em dois lugares, era eu e ele, o meu amigo se recolheu, uma garrafa de vinho do Porto e um copo d'água. Ele bebia vinho do Porto em um copo d'água. A palestra estava com muitas cílias, que bebia um copo atrás do outro. E lá pelas tantas, ele me perguntando o que eu achava, se era oportuno, não era oportuno, aquilo, o que eu achava meio político, isso, aquilo, os militares, o que eu achava. E eu cheguei e pensei, vou fazer um teste aqui. Ele falou, o Jânio, o que é que você está perdendo, o que é que você está perdendo de fazer com o Jânio? Ele levou um susto, mas como, o que é que eu fiz para o senhor? Porque o senhor está tão bravo comigo, me conte o que é que está se passando. Eu falei, não está se passando? Nada, Jânio, só fiz uma pergunta para você, quer me responder? O senhor me deixou agora sem fôlego? Estou me sentindo muito mal? Por que essa reação sua? O senhor me perdoe? Montes, eu lhe fiz alguma coisa sem querer? Ele não me fez nada, apenas hoje está no meu horário, eu vou me despedir e vou embora. Então eu constatei aquilo que o Jânio me dizia, que ele realmente, quando você se opunha, ele parava um pouco forte de dizer que acovardava, mas era algo nesse sentido. ele não enfrentava, ele recuava. E que me parecia que foi a mesma coisa que aconteceu na renúncia dele, quer dizer, ele deve ter sido inspirado por alguns, inclusive era chefe de imprensa dele também, eu nunca conseguia arrancar nada dele, o meu amigo, o embaixador Zé Paricito, o Quintanilha era o chefe da Casa Civil dele, o Pedro Oswaldo era o ministro da Justiça. E me parece que a ideia era levar ele no auge do prestígio dele, levar ao presidente do Senado, que era auge de Mora Andrade, o pedido de renúncia, e aí ia ser um cheque, um choque nacional. E aí iam pedir para ele reconsiderar, e aí ele negociava o que ele achava que eram reformas que davam a ele poder ditatoriais. Novamente, essa visão cultural monça do poder absoluto. Doutor Paulo, e para passar, antes de passarmos ao governo Goulart, um episódio com o Juscelino Kubitschek. Eu conheci o Juscelino como governador de Minas, mas o episódio mais relevante que eu tive com ele foi na época que eu estava conspirando, justamente, com o movimento de 31 de março. O apoio que existia para essa conspiração era de 99% dos empresários paulistas. entre eles, um deles era o presidente daquele grupo Ultragás, que era o grande, querido amigo meu, Periíguel. O Peri, que é muito a liberdade comigo, nós éramos bons amigos, e um dia, na véspera do movimento 31 de março, ele falou assim, ô Paulo, eu estou recebendo para jantar hoje aqui em casa o senador do Juscelino Kubitschek. Eu tentei expor a ele o que é que nós estávamos fazendo aqui em São Paulo contra o Jango, e ele acha que isso é uma bobageira incrível. Então, eu perguntei a ele se eu podia convidar você para você explicar um pouco o que é que está havendo. Ele ia jantar conosco, e eu fui. E lá, explicamos qual era a nossa visão. em relação a Jango. Primeiro, aquelas reformas, como o Jânio, que também tinha ideias de reforma, eram para ser aprovadas na Câmara, no Senado. Essa é a regra do sistema democrático. E usar a dificuldade de governabilidade que todos os presidentes da República tiveram, menos os ditatoriais. Lula teve recentemente e Dilma está enfrentando esse problema hoje. A parte do sistema democrático, nós estamos vendo nos Estados Unidos, o mesmo problema, a mesma situação, hoje. Eles estão enfrentando, inclusive, um problema gravíssimo lá, que é aumentar o limite de endividamento do governo americano, do tesouro americano, e os republicanos que têm a maioria não querem. E não aprovando esse limite de extra, o governo americano pode dar um calote interno enorme. Isso está sendo discutido nesse dia, hoje, amanhã, está sendo discutido, acho que até agosto, no decorrer desse mês de julho de 2011, nós vamos ter que ter um acordo com o Partido Republicano ou, com a derrota do Partido Democrata, o Obama pode entrar numa situação difícil. Então, o problema de aprovar reforma pelo Congresso, o problema faz parte da democracia em todos os países do mundo e não é de hoje, nem de ontem, nem de anteontem, e será também do futuro. Afinal de contas, a divisão de poderes é para isso. É porque, no fim, você tem uma média de opiniões, não é opinião só de um grupo, da população de um país. E o Jânio, o Jânio, acho que, achou, o Jânio, estou falando do Jânio, quando levou sua carta de renúncia, ele achou que com isso ele podia negociar aumentos de poderes do Executivo. E como o Áureo encaminhou a carta para apreciação do Congresso e aceitou e já nomeou o Masili, que era o presidente da Câmara dos Deputados, para substituir o Jânio na presidência, na hora. Era um deputado para o São Paulo. Vocês me falam a memória, o Masili Júnior também? Ranieri Masili. Ranieri Masili. Não tinha o Júnior, né? O que é que ocorreu? O Jânio veio pedir apoio a São Paulo aqui ao Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto ficou com a mesma posição que o Áureo tinha ficado. Não, a colocação da renúncia sua é unilateral. Você é que pode. Por exemplo, toda dada, você observa que todos os nossos governos tiveram essa tendência novamente de ver lá de trás a visão de um paternalismo de uma sociedade que abominava a meritocracia, que era uma sociedade paternalista e uma sociedade com laivos totalitários muito grande. Isso é, pega até o período nosso das capitanias, de seu poder de vida e morte dos capitães das companhias hereditárias até D. João VI, D. Pedro I, D. Pedro II, e aí começou com Floriano, o Deodoro da Fonseca, logo substituto por Floriano Peixoto, que deixou aquela marca da intervenção que ele fez em Santa Catarina. se ele me faz memória, a capital era Santa Marta dos Prazeres, uma coisa assim, a capital que o coronel que abafou a revolta denominou Florianópolis, em homenagem a Florianópolis. foi quem foi atuar lá contra o conselheiro, lá no sertão da Bahia e Pernambuco, e que acabou destruindo completamente com aquela legião de fiéis que estava sendo praticamente parecendo naquela época o Santônio Conselheiro. Tem até um livro muito interessante desse Vargas Llosa sobre essa ação do Exército Brasileiro e também que está um pouco ligado à descoberta desse grupo que foi ainda no período do Maréjá Rondon, das investidas de Rondon para o interior. Doutor Paulo, como começa a conspiração contra o governo João Goulart? Como é o início dessa conspiração? Eu acho que esse tema é um tema muito grande, tem vários detalhes, se vocês estiverem de acordo, para me pegar e dar uma puxada, eu deixaria isso para o meu posto de apoio e poderíamos terminar agora arrematando alguma coisa que vocês queiram em torno desse período que, vamos dizer, foi a renúncia, foi suicídio de Getúlio, um problema altamente, você pode dizer que, na realidade, a intervenção militar tem uma sequência, ela tem uma sequência quando ela tira o apoio de Getúlio e Getúlio cai em 51, 50. 54, não, não, 50. 50 ele volta, ele cai em 45, desculpe, ele cai em 45, você está completamente certo, eu estava tocando as bolas aqui. Volta em 50, volta em 50 e cai em 54. Ele cai por intervenção militar, falta de apoio. É o período Dutra, que era o ministro do Exército. Termina Dutra, volta Getúlio, que, por ter sido eleito, obter um apoio militar. Em 54, falta o apoio militar por causa daquela campanha de Carlos Lacerda, e o famoso caso do Major Vaz, aquele assassinato do Major Vaz numa rua de Copacabana, rua Tonelelos, assassinato da Tonelelos, onde Lacerda vira um herói nacional e dias depois, com o suicídio de Vargas, quando ele põe a lama debaixo do Palácio do Catete, a mostra, o Getúlio não aguenta aquilo porque envolvia inclusive o seu fiel guarda-costas, que era Gregório Fortunato. Gregório Fortunato. Era seu amigo, o fiel guarda-costas. Aí o Getúlio se suicida, de uma carta de suicídio dele. Logo depois, você repara, depois do Dutra, se elege Juscelino, que teve aquele problema completo de uma reação militar. eu acho que a operação era formiga, uma coisa assim. E teve mais uma outra. Foi um monte de aeronáutica, outro exército, tudo no norte. Bom, aí você tem o exercício de Juscelino que termina com uma discussão mais no plano econômico da inflação ou não. Logo depois de Juscelino, você tem a eleição de quem? De Jânio Quartos. Que não tinha naquela lei eleitoral, não previa que o vice-presidente fosse da mesma chapa dele. Então, Jânio foi eleito pela UDN com alguns outros partidos e quem teve a eleição entre os vices foi Jango Goulart. E Jango foi eleito com 30% ou menos de 30% dos votos. Eu tenho a impressão que eram os quatro ou cinco candidatos. Pela coligação PSD-PTB. Jango contra o Jânio. Então, você tem um grupo político na presidência e outro grupo político oposição na vice-presidência, o que é esdrúxulo. Então, do ponto de vista político. Mas aí, há a renúncia do Jango, a discussão de poste ou não do Jango. E tem outra intervenção militar. Quando os militares se opõem à poste do Jango, cedem desse ao acordo do exercício da presidência sobre o sistema parlamentarista. E você tem o fim do regime Jango com uma intervenção militar total ainda. Um dos militares assume o poder da verdadeira vez. Eu acho que esse início de intervenção em 1950 e o término da intervenção quando os militares deixam o poder e eleita o Tancredo Neves que morre sem assumir e assume o Sarney. Uma questão desse momento que a gente está pensando aqui. O empresariado paulista chegou nesse momento do governo do Juscelino que o senhor está relatando para a gente essa possível crise militar. Em algum momento o empresariado paulista se manifestou? A manifestação era muito mais interna nos debates. Era um assunto de almoço, um assunto de debate em associações de classe, um assunto de jornal. O Estadão teve uma grande atuação nessa época, mas não chegou a ver de se tornar um movimento político essa situação. Houve uma tendência mais militar também nessa época, mas também não se transformou numa ação política. Nem no governo do Juscelino e você repara também a renúncia do Juscelino que tinha sido eleito com uma força muito grande se dá pouco tempo depois quando o país inteiro recebe a renúncia com normalidade. O país não discutiu, o país não se associou, não houve uma marcha de protesto. As pessoas se cansaram rapidamente dele de uma forma geral. Totalmente, não houve o menor protesto, a melhor. Eu acho importante nós analisarmos nesse período, nesse longo período da história brasileira, a manifestação e a não manifestação do seu povo. Isso é aspectos de virtude e tem aspectos muito maus, que é a não participação do seu destino, do seu próprio destino. Você observa isso lá de trás, novamente, não é um fenômeno atual, você pode até buscar raízes nas capitanias, mas eu acho que aí deve ser muito longe, isso não é um trabalho como uma exposição dessa, isso cabe mais a um debate na escola, na faculdade de história da USP, mas é nítida de Dom Pedro primeiro, Dom Pedro segundo, para não falar do período de Dom João VI, principalmente, o problema, o período da regência, o período da regência, que foi aquele período que até obrigou Dom Pedro a sumir em minoridade, é um período muito importante na nossa história também, e você repara que o povo sempre assistiu tudo isso ou quieto, silencioso, ou totalmente omisso, era o momento de você criticar a omissão, mas era o momento onde ele teve que ficar do quieto foi sabedoria. Doutor Paulo, nós vamos começar a próxima depoimento seu com o início da conspiração, que ela se dá com o fim do regime parlamentarista, essa experiência republicana parlamentarista que durou pouco tempo, dois anos, do governo João Goulart, de 61 a 63. Não estou de acordo, ela se dá quando o Jango começa em agosto de 61, quando ele volta. As reformas, não, 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 nesse período ele foi totalmente aceito, inclusive ele volta ao regime presidencialista com uma aceitação normal, não houve reação contra isso, houve reação, não houve reação. Não houve, exatamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, o regime parlamentarista dura de setembro de 61 a janeiro de 63. Nesse período ele é aceito, fim do regime parlamentarista, até com esperança, fim do regime parlamentarista. Em janeiro de 63, ele começa a fase presidencialista do governo João Goulart. Que foi inicialmente muito bem aceita. Vamos começar o seu próximo depoimento nesse momento. Não, é a mesma coisa, se me permite apenas dizer o seguinte, ele foi muito aceito, bem aceito quando ele ganhou a consulta popular presbicito para o regime presidencial. Pouco tempo depois é que ele começa a falar nas reformas de base, em função das reformas de base ele começa a criar aqueles generais de espada de ouro e começa a pegar então a república sindicalista que deveria existir para poder aprovar as reformas de base que o Congresso não estava querendo aprovar. Então, esse é um ponto de ruptura do apoio. E aí que a gente começa então. Aí que começa a maior voz de protesto de Carlos Lacerda. E aí é que começa o início da conspiração se dá nesse ponto, nessa convergência. Nossa última conversa, nós paramos no seu trabalho na Baito. podemos começar hoje com a sua saída da Baito. Como é que o senhor saiu da Baito? Bom, eu tenho a impressão que nesse meu último depoimento eu mostrei de uma maneira até pouco excessiva a situação financeira difícil. Mas depois de todas as medidas que foram tomadas, lá por volta de 1963 nós conseguimos liquidar a nossa grande dívida com o Banco do Brasil. Foi pago. E foi quando nós também fechamos aquele negócio com a Alcoa que nos foi encaminhado via a M.A. Hanna, aquela firma de Cleveland que eu também já tinha feito referências a ela. E com isso com o fechão do negócio com a Alcoa entrou uma parcela bastante elevada em dinheiro para os acionistas que eram seis netos do Baito Sênior que doam essas ações aos seus netos e uma parcela que era de Baito Júnior. Muito bem. Com isso daqui a família respirou porque também havia uma tensão há muitos anos praticamente 15 anos daquela situação hoje amanhã que uma graça de Deus nessa educação nós pagamos tudo liquidamos todas as nossas dívidas e pela primeira vez nesses 15 anos ficamos com dinheiro em caixa. Bom aí então chegou aquela fase típica e agora o que é que nós vamos fazer que até então a luta era de sobrevivência. Aí tivemos uma reunião que comportava o Baito Júnior já o filho dele o Baito Neto o outro gerro de Baito Júnior que era José Augusto Lede Castro e eu e tivemos acho que foi um mês de negociações e de conversas intensas e no fim houve uma certa divergência de minha parte eu achava que nós devíamos aproveitar aquela oportunidade e partir para uma visão nova porque eu achava que aquela nossa tradição passada eram atividades ou que exigiam um esforço financeiro muito grande para competir por exemplo em transmissores de estações de rádio competir com a Philips era dificil nós em qualidade marcharmos para a par mas quando nós damos seis meses de financiamento para o comprador a Philips dava 12 aí nós damos 12 a Philips dava 18 então a competição era uma competição que não era igual desigual então eu tinha uma visão nova eu tinha que pegar aquela experiência toda que nós trazíamos no passado uma firma consolidada e partir para uma fase nova quer dizer ela é mais ou menos a intenção de transformar a firma no que hoje se chama uma private equity porque nós pudéssemos investir com bons sócios em outros negócios e expandir a experiência que nós tínhamos tido por exemplo com colonização no Norte Paraná para outras áreas do Brasil bom no fim prevaleceu a ideia que era de Baito Júnior Baito Neto e também foi adotada pelo meu companheiro José Augusto Leide Castro de manter a tradição da firma que era manter as linhas de disco de móveis de aço de transmissores transformadores e engenharia já estava praticamente terminada como eu discordei disso a minha tendência foi tentar sair da firma mas depois meus cunhados tiveram uma conversa comigo e acharam que nós devíamos manter essa união e prosseguir naquele rumo que foi indicado pela maioria das reuniões que nós tínhamos tido eu hesitei mas tentei ficar junto bom nesse momento também o meu cunhado Baito Neto teve uma conversa pessoal com o pai onde ele e o pai combinaram que ele assumia a parte da firma do passivo e do ativo que ainda tinha coisas normais digamos assim e que ele passaria então a conduzir isso com os dois os dois cunhados que era eu e o Lady Castro e eu aí pedi um mês de férias porque nesse período todo eu não podia pensar em que era férias fui para uma das fazendas da família materna de minha esposa que era a fazenda do Palmitão que ficava pertinho de São Carlos e gostava muito daquela fazenda da fazenda de café e quando eu estava já começando a descansar no fim da primeira semana ou da segunda semana eu falei ué eu acabei cedendo meus pontos de vista de coisas que eu não acredito eu acedi mais pela amizade pela solidariedade dos meus cunhados do que aos meus princípios e isso é me fazendo mal não estou gostando disso mas agora que eu já concordei como é que eu vou sair disso bom passei o resto das férias meio preocupado com isso na cabeça mas de qualquer maneira descansei muito porque eu realmente estava muito cansado quando eu voltei para São Paulo acho que eu cheguei aqui por volta de três horas da tarde dirigindo lá de São Carlos o que é que ocorreu o Lede Castro meu cunhado me telefonou dizendo que precisava falar comigo com uma certa urgência eu falei pois não estou aqui em casa estou aqui em casa a liberdade entre nós era toda muito grande ele passou lá em casa no fim do dia e disse olha Paulo nós estivemos conversando e achamos que não está muito correta essa posição entre nós três porque nós combinamos que nós três tínhamos partes iguais em tudo então você não está dedicando o mesmo tempo à firma do que eu e o Bainton Neto porque você é presidente da Alcoa que nessa altura já tinha Alcoa já tinha me convidado nós vamos poder até voltar a esse aspecto um pouco adiante e você é diretor da associação comercial então você está tendo tempo a outras atividades que não apenas Bainton e Companhia eu digo ué mas eu acho que isso é útil para a firma porque são duas atividades de grande representação é mas nós achamos que não então vamos nos encontrar amanhã no escritório que ela ainda e era como ainda até hoje é na vida do Estado né e aí de manhã que nos encontramos o meu cunhado Bainton Neto repetiu o mesmo ponto de vista e disse olha então eu acho melhor eu sair porque eu não vejo muita muita consistência nessa colocação e eu acho e eu acho que até poderia ser mais útil tendo essa maravilhosa horizonte de ver as coisas no Brasil que era a associação comercial e essa experiência colocou que eu me mantive muito atualizado com tudo o que ocorre nos Estados Unidos em matéria de administração de empresas a posição de um executivo como eu nessa posição não entender era muito importante mas é que vocês estão medindo por uma questão de horário hora realmente a minha dedicação não pode ser igual de vocês bom, aí eu saí da firma como era o diretor primeiro secretário da associação comercial o diretor primeiro secretário da associação comercial é o que trata de administração interna da associação eu tinha minha sala lá tinha minha secretária tinha Rosa Petrecho e eu então pelo meu trabalho em baita companhia como eu estava saindo de mim a livre e espontânea a vontade eu não tinha organização então eu pedi se podia me ceder uma linha telefônica porque telefone naquela época era muito difícil e nós tínhamos lá umas 100 linhas desativadas não 100 linhas talvez seja exagero mas que tinha mais que 50 tinha bom aí eu ganhei uma linha telefônica e mandei estar lá nessa sala da associação comercial uma linha particular minha não e comecei a procurar como também tinha entrado um dinheirinho para todos a minha mulher recebeu a parte dela eu comecei a procurar um imóvel para comprar ali no centro para alugar e apareceu muito bom num prédio do Banco Real que era ao lado da nova sede do Jockey Club na rua Boa Vista 254 eu comprei um conjunto no 14º andar eu concordo que o dono do 14º andar era uma pessoa de que a minha é muito amiga doutor Bully era um grande fazendeiro no norte Paraná fazendeiro de café Antônio Bully uma pessoa encantadora ele viu meu entusiasmo minhas dificuldades para pagar a minha chorada para me dar mais uns meses de prestação ele disse olha Paulo esse andar é meu eu não vou precisar vender eu vou esperar você comprar esse andar todinho meu e não é que eu fui no fim de uns anos eu comprei um andar inteiro então isso foi muito bom porque eu fiquei ali com 1.200 metros quadrados de escritório montei um senhor escritório aonde por exemplo eu levei umas firmas que eu administrava entre elas a UCOA e eu tinha uma contabilidade central um serviço de cobrado central um serviço bancário central um serviço de contabilidade central que fazia eu cheguei a administrar sete empresas com esses serviços centrais então eu cobrava uma taxa por esses serviços e cobrava o aluguel do metro quadrado usado dava uma renda muito boa e ao mesmo tempo era muito mais barato do que cada uma dessas empresas ter esses serviços próprios e elas tinham o direito de romper esse contrato comigo com um aviso prévio de 30 dias mas nunca nenhuma quis romper e eu não tinha que romper quando eu fui para o ministério que eu tive que me desincompatibilizar por problema de ética de ali um conflito de interesses principalmente da UCOA eu passei a representar uma firma americana chamada Consolidation Coal que foi uma maravilha ganhei muito dinheiro com essa firma porque era uma das melhores firmas de carvão da Virginia dos Estados Unidos que era um carvão de altíssima qualidade quando o Brasil começou com as siderúrgicas eu tinha aprendido muito disso não só por ser gênero porque o meu pai foi diretor da siderúrgica nacional e o problema de carvão nacional era um problema de eu diria de a mesa seja almoço e jantar porque o nosso carvão era de Santa Catarina e tinha uma grande quantidade de enxofre não vou entrar no mérito técnico mas eu sei que o fato de eu conhecer isso me deu muita boa entrada nessa grande firma americana e eu pude representar muito bem no Brasil aí surgiu a Uzi Minas surgiu a Cozigo e surgiu a a siderúrgica da Argentina de Buenos Aires e eu também passei a representar essa firma em Buenos Aires e foi um período que eu digo que eu menos trabalhei mais ganhei dinheiro os contatos que o senhor fazia através da Associação Comercial de São Paulo também eram bem importantes eram vitais porque eu eu tinha a cúpula do empresariado brasileiro da Associação Comercial Então nós éramos 30 diretores Quem eram os seus colegas na época? Alguns deles Você tinha lá o Eduardo Saig que era naquela época era o grande representante da coluna libanesa você tinha o Marmelino Matarazzo você tinha o Camilo Ansarar que era o rei do tecido era uma maior acionista minoritária de todos os bancos de São Paulo inclusive concluindo o Banco do Brasil depois do Banco do Controlador ele era sempre o segundo acionista então ele andava com muito orgulho com uma lista da participação dele em todos os bancos e era uma figura extraordinária Paulo de Almeida Barbosa que foi o presidente um que era inclusive tio de minha esposa Daniel Machado de Campos José Almeida Prado você tinha pessoas de grande grande expressão empresarial paulista inclusive de comerciantes da capital do interior e você tinha também industriais e você tinha um corpo técnico espetacular eu acho que eu já mencionei isso o nosso departamento econômico era chefiado por a declarado dele nesse momento ele me fugou mas para te dar uma ideia o segundo do departamento econômico era Antônio Delphine Neto que já era professor titular de economia da USP o senhor ficou quanto tempo? na associação? eu fiquei lá uns 15 anos por aí 15 anos e eu não sei exatamente quanto mas a minha ideia hoje é 15 anos você tinha o departamento jurídico era importantíssimo o chefe diretor do departamento era o Farina Moventura Farina que foi uma pessoa de grande repercussão na parte de direito comercial eu estou falando do chefe eu acho que o departamento tinha uma meia dúzia de advogados a associação comercial além de todo o trabalho específico na área que lhe era própria ela tinha algum tipo de influência política muito grande para mim te dar uma ideia quando houve a volta do 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 Jango quando o Jango renunciou e houve a volta do Jango o poder que houve aquele debate grande no Brasil que foi a primeira intervenção militar para falar a verdade foi aquele acordo de deixar o Jango assumir desde que fosse um sistema parlamentarista vocês se lembram bem disso não é? e naquela ocasião antes de nós nos pronunciarmos sermos a favor de Jango assumir ou não a associação nomeou dois para parlamentar com o Jango que foi o pau da mesa barbosa com o presidente e eu então nós fomos conversar com o Jango naquela volta dele em nome da associação conversar com ele naquela volta dele da China e acabamos favorecendo a que ele tomasse posse porque isso era a forma constitucional era a forma democrática e entendemos também aquela precaução do exército e aprovamos o regime parlamentarista e quando ele acabou com o regime parlamentarista por uma consulta pública nós voltamos a falar com ele ele estava morando naquele edifício Chopin na avenida Trântica ao lado do Copacabana Palace mas aí nós percebemos que ele estava bem diferente porque nesse meio tempo logo depois da primeira conversa ele foi aos Estados Unidos onde ele recebeu uma teve uma recepção de um grande chefe de Estado ele foi dos pouquíssimos chefes de Estado que falou para as duas casas do Congresso americano falou para o Senado e para a Câmara de Deputados e teve um discurso excelente naquela ocasião excelente mesmo depois que ele voltou dos Estados Unidos não sei bem explicar como subunculância de quem hoje passa mais que foi a influência do Brizola seu cunhado mas ele começou a montar essas ideias de república sindicalista e essa visão mais cubana das coisas já tinha havido a revolução cubana Che Guevara tinha vindo antes ao Brasil que foi recebido até pelo Jânio Quadros doutor Paulo antes de falar e vamos falar muito a respeito de João Goulart e de sua presidência vamos voltar um pouquinho muito bem nós estamos na associação comercial vamos ver estamos na associação comercial o senhor sai do da Baiton assume o seu escritório continua com o seu trabalho na associação comercial e continuou com o seu trabalho na Alcoa continuou aí surgiu um terceiro trabalho que o presidente do banco do comércio e indústria de São Paulo Teodoro Quartinho Barbosa me convida para ser conselheiro do Cominde e que naquela época era um banco talvez o mais tradicional paulista que era o banco do interior de São Paulo o banco do café foi quando ele convidou junto comigo o Antônio Hermia de Moraes da Votorantim e convidou Marlos Lerga que era de uma família muito importante do Rio e que tinha sido um dos acionistas fundadores do Banco Cominde as raízes do Banco Cominde naquela casal elas remontavam a não pelo segundo que a carta e patente do Banco era o único banco aberto no Brasil que tinha a carta patente assinada pelo imperador não pelo segundo então a sala de reuniões do Banco era uma você entrava você sentiu o peso da história onde era? era na rua Boa Vista não desculpe na rua 15 de novembro na rua Boa Vista era o meu escritório então eu andava cinco minutos o senhor entrou para o Cominde na qualidade de diretor? eu entrei para o Cominde na qualidade de conselheiro eu nunca fui qual ano? como? qual ano? não entendi qual ano? agora você me pegou na década de 60? na década de 60 com certeza mas o ano exatamente eu estava embolado com tantas atividades mas sempre achando que trabalhando muito ganhando bom dinheiro eu tenho um amigo meu que dizia o seguinte se você quer honras você deve ir para o serviço diplomático se você quer medalhas de heroísmo você deve ir para o exército e arranjar uma guerra se você quer ganhar dinheiro você deve então ir para o comércio ou para a indústria para a atividade comercial se você vai para um lugar desse se confunde se você vai para servir o país para a política e ganhar dinheiro no amigo você está em um caminho muito complicado e parece que aqui no Brasil isso é um pouco comum infelizmente mas os heróis são poucos os que foram para a guerra para ganhar medalha e eu acho que tem poucos ainda que se dedicaram ao serviço diplomático como por exemplo um barão do Rio Grande um barão do Rio Branco que foi um homem fantástico extraordinário o Nabucco foi outro que no serviço diplomático prestou serviços inúmeros ao Brasil mas na guerra são muito poucos os heróis que remontam ou a guerra do Paraguai ou a nossa força expedicionária na Itália na FEB brasileira ou a revolução de 32 é na revolução é questionado mas eu estou de acordo com você existiam heróis verdadeiros na revolução de 32 pelo menos do lado paulista e no comércio e na indústria muitos brasileiros ganharam muito dinheiro então estamos num período então onde isso é mais notável e eu costumo dizer que todos nós temos o seu altarzinho interior da sua alma e no meu altar eu tenho os meus santos que estão no meu altar são aqueles homens que vieram de baixo sem nada e conseguiram criar grandes empresas e grandes fortunas eu acho que você tem exemplo esse chama-se meritocracia eu sou um adoroso defensor da meritocracia eu acho que meritocracia e de democracia andam de mãos dadas são irmãos gêmeos você pega um Sebastião Camargo esse homem fez uma vida simplesmente maravilhosa quer dizer ele era neto de avó chinesa chineses que pouca gente sabe vieram como imigrantes desembarcaram aqui em Paraty e subiram a serra e foram trabalhar em café em Bananal no estado de São Paulo não foi um número muito grande de imigrantes como foi por aí imigração italiana e imigração japonesa mas esses imigrantes deixaram algumas raízes aí pelo nosso interior porque eles seguiram a chamada Marcha do Café o Vale do Paraíba depois entraram pelo Vale do Tietê e foram se aprofundando até a Barranca do Rio Paraná Paranapanema do lado do sul e você vê que um homem que é o senhor de Almeida Praga esse homem tem um lugar de grande destaque no meu altar dona Matilde Carvalho Dias em Poça de Caldas uma senhora que teve uma vida ficou viúva mocinha com onze filhos tocou os onze filhos para frente e os onze filhos foram homens fantásticos na área da agricultura e na área de indústria foram sócios do grupo Votorantina Companhia Brasileira de Alumínio essa senhora é uma senhora que eu tenho uma admiração simplesmente o próprio grupo Matarazzo você vai pegar o Francisco Matarazzo filhos de imigrantes que consegue fazer o maior parque industrial da América Latina aqui em São Paulo e eu não quero passar por desprezão dos outros nomes porque eu não estou citando aqui mas como o objetivo dessa entrevista não é esse eu estou citando aqueles que no momento me levam mas tem vários outros eu vou até dar um exemplo na área política um Lula ninguém pode deixar de reconhecer que dado as origens do Lula você goste dele ou não goste mas não pode deixar de ser reconhecido como sendo de justiça a belíssima trajetória que ele teve de sair como um filho de operário criado pela mãe com irmãos vindo lá do Nordeste e teve a carreira que ele fez exercido a presidência que ele exerceu no Brasil é um sem dúvida eu não vou dizer que já esteja no meu altar mas ele é um candidato forte para se fazer voltar agora doutor Paulo como a gente vem falando muito da sua trajetória profissional e a gente também precisa resgatar a sua percepção política desse período então se o senhor puder comentar para a gente aí a partir do governo da metade da década de 50 Getúlio Vargas sobre o Jânio Quadro para nós começarmos aí chegando a essa sua trajetória na associação comercial também não há dúvida posso completar um pouco a sua pergunta porque concordo com ela eu sugeriria que o senhor falasse um pouco da eleição presidencial de 1960 quando os três candidatos Jânio Quadros Ademar de Barros e Marechal e Xeranotti disputam a presidência eu acho que você colocou o período histórico de análise com muita propriedade porque antes de 30 antes de Getúlio melhor dito a República Velha nós vamos encontrar um Brasil que se repete muito com ênfases diversas na parte dos estados de sítios que eram decretados e também na parte das dívidas internacionais que nós mantemos com bancos privados do exterior mas eu acho que a Velha República tem pontos altos mas não tem uma repercussão tão grande sobre o nosso destino atual como a década de 30 e 50 30 e 50 é o período getuliano eu acho o período getuliano tem alguns aspectos bastante positivos por exemplo eu acho que a lei trabalhista foi um aspecto positivo mas devemos menos a Getúlio que o Leopoldo Collor ele é o Paul do Collor inspirado pelas leis trabalhistas do fascismo italiano porque as nossas leis trabalhistas foram uma cópia das leis do fascismo italiano mas seja como for ele introduziu no Brasil um sistema de você poder valorizar o trabalho respeitar o trabalhador de uma maneira geral e o Brasil tem uma herança que eu chamo herança maldita que é ter mantido a escravidão tanto tempo então essa visão de senhor de engenho senhor de escravo é uma visão que se de uma certa forma se expandiu muito no nosso sistema cultural e teve influência em todos aqueles que exerceram um poder executivo de mando sobre os outros isso que eu estou dizendo pode parecer até um pouco forte demais mas se vocês prestarem atenção esse conteúdo desse exercício autoritário ele vem pesquisando vem acompanhando a história brasileira há muito tempo e ele se dá não apenas no exercício de atividade privada como na pública e um fator mais grave ainda a atividade pública e privada elas não se separam muito na nossa cultura elas se misturam o que é péssimo isso também ajuda mais você aceitar alguns tipos de corrupção que são inadmissíveis o que é público é público o que é privado é privado não se misturam são azeite e óleo o agro e óleo ainda mais mais distinto infelizmente esses traços culturais que a escravidão uma escravatura nos deixou foram os últimos países a abolir a escravatura no mundo nos perseguiram só eu sinto que talvez nos últimos 30 anos você sente que há cada vez mais um abandono desse laço cultural no meu entender altamente docivo para a formação da nossa nacionalidade e por outro lado você repara que nessa mesma cultura que nós temos o exercício da ditadura getuliana durante tantos anos porque quando Getúlio veio ele veio para perfeiçoar o sistema democrático da política do café com leite nós não sabíamos mulher não votava o voto era secreto as listas eleitorais eram manipuladas mortos votavam existia uma série mas se mantinha o poder oligárquico na mão dos paulistas e dos mineiros bom se você remonta lá para trás ainda no império você já tinha principalmente no nordeste a confederação do Equador você já tinha várias demonstrações de querer fragmentar o território brasileiro você ter independência de certas regiões do nordeste principalmente Pernambuco além do problema da invasão holandesa além daquelas várias revoltas que se atingiram até Maranhão novamente não é o caso de nós examinarmos isso mas eu quero dizer que o império conseguiu manter a unidade territorial que eu acho foi uma grande contribuição do império a mesma língua Getúlio de certa forma manteve mão de idade querendo destruir um pouco o espírito da federação brasileira visto de hoje eu acho que está certo visto naquela época foi um problema muito sério na minha família paulista houve uma reação violenta contra Getúlio exatamente porque da federação São Paulo era o estado mais expressivo era o estado mais independente podemos então chegar aqui em 50 na primeira deposição do Getúlio você tinha o início de uma democracia como tinha sido sonhada na aliança liberal que deu na derrubada justamente de Júlio Prestes que era o candidato de Washington Luiz para a sucessão de Washington Luiz a presidente da república então o 1950 com o afastamento de Getúlio nós retomamos o que nós não conseguimos com a constituinte de 34 e nem com a revolução paulista de 32 então foi eleito num pleito limpo onde os dois candidatos fortes foram Dutra e o nosso o Brigadeiro Eduardo Gomes Brigadeiro eu estava chamando de marechal na cabeça do Brigadeiro Eduardo Gomes e com a eleição do Dutra embora eu tenha votado eu votado não eu já votei votado no Eduardo Gomes o Dutra exerceu uma uma presidência muito tranquila embora com um desmérito grande que foi ter gasto gasto no consumo pode-se dizer não investimento enorme reserva que o Brasil tinha ganho com a segunda guerra mundial nós saímos em 45 uma reserva em dólar ou em ouro muito grande e ela se tivesse sido investida tudo por exemplo como foi feito o investimento da companhia siderígica nacional a posição brasileira já teria sido outra o que diz respeito das nossas etapas de desenvolvimento nós focamos muito naquele princípio sepalliano da substituição das importações por produtos manufaturados locais mas nós temos que ir além que só estamos indo agora agora dois mil nós estamos com uma defasagem e na minha opinião a minha crítica pode parecer forte mas acho que ela não é até há pouco tempo eu diria até depois de depois de Jânio Jango 64 no período militar houve avanços bastante razoáveis na parte do desenvolvimento brasileiro Castelo deu um impulso muito grande principalmente na parte econômica com bolhões e com campos não me incur embora tenha sido ministro econômico do Castelo porque é dito pério falar bem de si próprio mas sem dúvida alguma bolhões de campos deram uma grande contribuição inclusive Banco Central Banco Central é dessa época a Subolk foi terminada nessa época a regulamentação de seguros foi dessa época o BNH Banco da Habitação é dessa época a incorporação da massa rural o benefício da aposentadoria é dessa época é criticada porque se dizia ela foi incorporada a aposentadoria ao INSS sem contribuição é verdade mas por outro lado qual seria a solução era a mão de obra brasileira mais barata mais desprezada que existia e não tinha a mínima capacidade inclusive a aposentadoria de hoje é ridícula e provoca isso é que provocou e que sob o ponto de vista contábil está errado essa contribuição da mão de obra rural está pesando está pesando no déficit do INSS quando ela não devia estar no déficit é uma contabilidade à parte porque isso é aquilo que o senador suplicido doado suplici pleteia do Estado poder doar sem contribuição aos menos favorecidos uma parte do patrimônio nacional isso os militares fizeram com a incorporação da aposentadoria rural mas pesa do ponto de vista contábil como o déficit da aposentadoria não é déficit da aposentadoria é o déficit do tesouro mas não da aposentadoria enfim o que é que a Reinaldo falha voltando a sua exploração foi excelente mas voltando à década de 50 nós temos então Getúlio em 54 cai pela segunda vez com o suicídio dele essa parte eu já compara bem mais de perto e é que tem aqui na minha biblioteca alguns livros interessantes inclusive o ataque cardíaco do vice do Getúlio que era aquele nordestino café filho que os militares impulsaram acho que essa foi a primeira intervenção militar realmente desse período recente foi na caída do Getúlio tiraram o apoio do Getúlio e depois quando na reeleição do Getúlio repara eles tiveram o período de Dutra militar na reeleição que Getúlio volta volta não apenas eleito para presidência mas volta como naquela época a legislação permitia foi eleito senador em todos os estados brasileiros então você vê como é importante essa imagem a política do populismo o processo democrático são facetas da nossa democracia que nós temos que começar temos que continuar a aperfeiçoar porque o populismo na realidade não é um dom político é uma maneira de tentar fazer o marketing da pessoa uma mercadologia política mas não é hoje em dia nós temos um empobrecimento do debate político porque política é ideia a liderança política apresenta a ideia ao povo para melhorar as condições desse povo ele não vai querer saber o que é que o povo pensa para poder através de uma política de marketing dizer o que o povo quer ouvir porque o que o povo quer ouvir necessariamente não é o melhor para ele e a função do líder o que mais sabe é beneficiar o povo através da sua sabedoria e não de uma certa forma querer ser eleito por ser eleito eu não sei se essa distinção está sendo bem explicada porque na realidade política é servir ao outro a visão da política como ela sempre foi proposta desde dos pré-socratianos até Platão com todas as utopias que existiram nesse meio tempo é servir ao outro é servir ao mais fraco não se beneficiar da posição que o mais fraco se elege se elege para ser beneficiado por você para você se beneficiar na frente dele doutor Paulo o senhor acha que o segundo governo Vargas no segundo governo Vargas o presidente continua com a sua política populista que ele tinha adotado no tempo do Estado Novo e antes mesmo disso não acho a não ser no fim no seu suicídio aquela carta final dele ela é altamente populista a carta de despedida a carta de despedida dele quando ele se mata eu acho que não era nesse segundo a não ser pelo que eu consigo me lembrar esse ato final dele do suicídio e a carta é despedida que empresas o senhor tem da morte do presidente Vargas é um problema confuso porque todos nós vínhamos ansiando uma democracia maior todos nós você pode dizer hoje no Brasil se alguém tentasse dar um golpe de Estado eu acho que eu não ia encontrar apoio em lugar nenhum não vejo nenhum segmento da sociedade brasileira de 2011 que fosse apoiar um golpe de Estado naquela ocasião a situação não é como é hoje mas era muito mais favorável a uma democracia do que a passividade que o povo brasileiro teve de 30 a 50 suportando Getúlio Vargas você analisa bem esse período de realizações importantes para o Brasil você tem Volta Redonda e você tem a hidroelétrica de São Francisco com realizações eu não consigo ver aí nada que tenha tido nascimento nesse período que tem importância na vida econômica do Brasil de hoje na parte social sem dúvida nenhuma as leis trabalhistas mas tirando as leis trabalhistas que outra grande contribuição social que ele deu eu não consigo ver talvez seja uma profunda falha minha mas o fato é que eu me considero um homem normal um homem mediano e eu devia estar me lembrando como eu estou me lembrando desses outros pontos talvez seja uma falha minha repito eu não quero agora agora doutor Paulo indo um pouquinho mais pra frente porque todo o trabalho que o senhor teve na sua ascensão empresarial já no período do governo de cheque o senhor também teve muitas possibilidades de contato político nessa época como é que foram se estabelecendo essas suas relações a sua ascensão empresarial ao mesmo tempo que o senhor tinha muito trabalho na base como é que o senhor via todo o funcionário político brasileiro eu considero esse período da associação comercial muito importante porque ele nos obrigava a esse contato político e ao mesmo tempo não era um contato político em seu benefício porque você ali não era você você era um representante de uma entidade de classe é uma distinção bastante grande entre as duas posições mas por exemplo eu me lembro que quando houve nós fomos a favor da posse do Jango da renúncia do Janil e aí houve o período dos candidatos a primeiro-ministro o primeiro deles foi Tancredo realmente no caso do Tancredo a associação não teve influência na indicação dele mas nos períodos anteriores os períodos posteriores depois da saída de Tancredo eu acho que foi Bolchard da Rocha o segundo então um dos candidatos que tinha no lugar do Bolchard da Rocha era aquele embaixador de Itamaraty que foi uma grande figura um grande pensador da nossa política exterior o Santiago Dantas o Santiago Dantas eu estive com o Santiago Dantas várias vezes foi uma vez pelo período onde ele desejava ser o primeiro-ministro então via a ser ouvido por um e por outro da associação comercial quem era assim uma espécie de seu acompanhante permanente aqui em São Paulo é o Zé Gregório e o Zé Gregório levava o Santiago no fim do dia ao meu escritório na rua Boa Vista e nós ficávamos lá muitas vezes jantávamos e ficávamos lá até pelo menos a hora do jantar no fim de tarde uma happy hour intelectual conversando os problemas brasileiros e vendo as várias opiniões que tinham sobre política externa e políticas internas brasileiras aqui nós sempre tínhamos sempre uma opinião muito grande achando que a visão socialista era a visão que iria proteger mais o nosso povo isso tem muita influência no pensamento que vinha de Raul Prebich que foi um economista um economista argentino mas que exercia a presidência da Cepal no Chile e naquela visão a Cepal por ser uma parte das Nações Unidas era uma voz muito ouvida você tinha como fonte impressora o México que quase todo esse material econômico financeiro vinha do México nós não tínhamos impressão no Brasil começou-se em 1946 a impressão da Conjunto do Econômico da Fundação Getúlio Vargas mas essa foi uma outra grande contribuição sem dúvida alguma do período getuliano foi ter criado a Fundação Getúlio Vargas doutor Paulo 1960 em quem que o senhor vota para presidente 60 eu votei no Jânio no Jânio e o que lhe parece os sete meses de governo Jânio Quadros quando eu votei no Jânio eu votei entusiasmado eu era um janista fanático eu achava o símbolo da da Sora um símbolo extremamente apropriado para o Brasil daquela época nós aqui em São Paulo vivíamos com rouba mais faz vivíamos com demais de barros e aquilo já estava lotando principalmente porque eu era empresário e o empresário principalmente o empresário empreiteiro estava posto debaixo daquele jugo das concorrências públicas onde na realidade a concorrência pública era quem dava mais PF por fora você chegou a conhecer o governador Ademar de Barros? cheguei a conhecer muito bem